Oi meus amores, tudo bom com vocês? E aí gente? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje, o vídeo de hoje é super especial porque hoje eu vou fazer uma make com os produtos que as blogueiras me influenciaram então se você quiser acompanhar esse vídeo, vem comigo conferir Vamos começar, eu já estou aqui com todos os produtinhos que as blogueiras me influenciaram o primeiro que eu vou começar hoje essa maquiagem é esse produtinho aqui da Maica Beauty, que foi a própria Juleme que experimentou, influenciou pelos stories e aí amiga, eu fui lá e disse, se ela disse que é bom, é bom né? E gente, eu passei a primeira vez, pense num produto maravilhoso ele dura 48 horas no rosto, na verdade não dura, ele permanece com uma hidratação durante 48 horas ele acalma, mantém a hidratação da pele, reequilibra a microbiota natural da pele fortalece a função da barreira e contém probióticos esse serum facial é de aloe vera, que vem da babosa e ela tem colágeno e hidrata a pele com alta performance ativando os probióticos da pele então vou passar aqui em todo o meu rosto e ela é maravilhosa gente, maravilhosa mesmo cheirosinha então a Juleme me influenciou a comprar esse produto e assim, é um produto que eu não me arrependo de ter comprado porque ele é muito bom consigo ter um resultado de hidratação ótimo na pele com ele, tá? ele hidrata mesmo a pele gosto de usar as vezes também, gente, ele pra dormir, tá? quando a minha pele tá bem ressecadinha eu dei aqui uma pausa nesse vídeo bem rápido é porque eu tava ouvindo um novo clipe de Manu Gavassi eu te quero com Ziba acho que é esse nome assim, Ziba? enfim, e aí o produto foi secando e ele foi tipo fazendo um lift, sabe? eu senti que ele dá um pequeno liftzinho na pele então, mais que sensacional porque eu descobri isso agora, né? enfim, vamos para o segundo produto o produto que eu fui influenciada a comprar e ainda comprei a cor errada, entendeu? que foi essa base da NARS, certo? essa daqui é a base Natural Radiant Longwear Foundation tá? na cor K-J's sim, ela é bem escura pra mim, tá? mas a gente vai consertar isso com o corretivo e a pessoa que me influenciou a comprar essa base foi a Mari Saad, tá? eu tenho um curso de automaquiagem dela que ela lançou recentemente e aí no curso ela fala muito dessa base muito, 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 muito e assim, gente, é a base a base pra quem quer uma pele com textura leve mas com acabamento forte, sabe? com acabamento que cubra tudo então, essa base é uma base sensacional eu acho que eu não poderia deixar de falar sobre ela aqui porque foi a pessoa que mais me influenciou a comprar essa base foi a Mari Saad a gente vai logo pro corretivo porque assim, esse corretivo eu vou dar uma misturada, tá? com a base pra ver se ela fica no meu tom e, gente, o próximo produto é da Bruna Tavares que a própria me influenciou a comprar esse corretivo é tanto que eu já estou no segundo tubo porque assim, amiga, eu amo demais e a cor é a M20 ó, não sei se tá dando pra vocês verem mas é esse corretivo aqui e, gente, ele tem um tamanho é muito maior, né, do que um corretivo comum olha, em comparação com a esse, certo? então, eu acho que vale super a pena você investir nesse corretivo porque ele é super maravilhoso e, além de tudo, ele é barato e vem muito, né? então, a própria Bruna Tavares me influenciou a comprar esse corretivo e eu amo de paixão só tem um porém que ele é bem sequinho é... eu tenho que hidratar bastante às vezes, sabe? e, às vezes, não fica do jeito que eu quero mas, às vezes, fica então, isso me deixa um pouco distante dele de usar mais por causa disso mas, fora isso, gente ele é um corretivo sensacional como vocês estão vendo fiquei com a cara mais escura, né? mas é pela base aí a gente vai já corrigir com o corretivo por cima e, assim, gente eu sou apaixonada por essa base sério eu já fiz dois vídeos aqui falando sobre ela vou deixar o link pra vocês, tá? e adoro realmente, essa base foi uma base que eu investi e investiria de novo comprando uma da minha cor então, agora eu vou vir com o corretivo pra dar uma amenizada nessa cor, né? eu acho o corretivo da Bruna Tavares muito grossinho mas, gente fora isso é um produto muito bom eu queria achar minha esponjinha e eu não sei cadê o jeito pra você usar essa daqui se você tiver o centro do seu rosto mais oleoso esse corretivo, ele vai funcionar bem, sabe? porém, se você não tiver vai ser um pouco problema pra você mas ele é muito bom fora isso sério, olha o acabamento dessa pele fica muito linda com a base e as corretivas na verdade, essa base por si só já deixa um acabamento sensacional na pele, né? o próximo produto que eu fui influenciada a comprar foi o pozinho da Laura Mercier certo? eu comprei ele numa promoção maravilhosa que vinha dois um apaco e outro glow tá? e eu fui influenciada pela Bianca Camargo uma blogueira que eu adoro o conteúdo dela inclusive ela já tem no canal dela esse vídeo certo? de produtos que uma make com produtos que foi influenciada pelas blogueiras e assim, gente bem diferente do meu porque o dela são produtos mais um pouquinho mais caros o meu tem produtos mais caros mas não todos, tá? alguns são mais acessíveis aí, gente agora eu tô passando aqui, ó embaixo dos olhos tá? com a minha esponjinha gente, esse pó da Dona Laura Mercier quando eu vi ele eu comprei, né? tipo, minha, eu vou comprar quando eu vi ele eu digo eu não vou gostar desse pó eu não vou gostar desse pó porque ele é muito fino e ele não faz nada de primeira é... de primeira, assim, né? eu não tinha colocado mas, gente depois que eu coloquei esse pó no rosto eu fiquei assim chocada com a qualidade do produto eu achei que ele não ia funcionar na minha pele eu fiquei muito indecisa, sabe? em comprar ele aí eu comprei e disse vou experimentar vou experimentar e, gente o resultado é sensacional ele dura horrores no rosto horrores, horrores, horrores horrores amo esse produto e eu tento não usar o máximo pra poder não gastar muito então, ele é maravilhoso ele deixa bem sequinho ele sela muito rápido deixa um acabamento maravilhoso na pele enfim, gente eu sou apaixonada nesse pó apaixonada e, principalmente, também o glow o glow é maravilhoso o próximo produto que eu fui influenciada pela blogueira é o contorno e é esse daqui da Bruna Tavares também Bruna Tavares me influenciar me influenciou a comprar esse contorno na cor chocodream tá? ele é lindo maravilhoso fica um acabamento perfeito na pele eu só não gostei muito porque eu comprei uma cor muito escura pra mim certo? mas a gente dá um jeito a gente não perde produto e assim, gente quanto mais você pesa na mão mais escuro fica então eu tento o máximo pegar menos produto e sumar mais pra poder dar aquela leveza na pele sabe? eu apliquei bem pouquinho e já ficou muito produto né? mas é porque ele é muito forte a cor dele sabe? ó, ele já ele pigmenta real e além de que ele é a cor dele é muito forte ele ainda é bastante pigmentado então isso vai facilitar muito com que carimbe rapidamente sabe? mas ele fica lindo na pele lindo demais eu sempre gosto gente de dar uma carimbadinha aqui na pálpebra tá com contorno eu acho que fica bem mais harmônica esse contorno gente a única coisa que eu não gosto é a cor mas fora isso ele é altamente pigmentado altamente concentrado você consegue construir camadas com ele e ele tem uns preços assim um pouquinho alto mas acessível certo? o próximo produto que eu fui influenciada mas gente esse vídeo eu fui muito influenciada viu? ó essa paleta aqui eu fui muito mas muito influenciada eu disse quando eu vi eu quis na mesma hora então eu fui bastante influenciada por essa paletinha aqui da Caderine Rio com em parceria com a Prilessa e eu fui justamente influenciada pela Laura Brito pra quem não conhece é uma blogueira muito engraçada de maquiagem beleza customização essas coisas eu adoro o conteúdo dela gente é incrível então eu fui super influenciada e assim gente quando eu vi foi exatamente isso que eu vi eu disse eu sou a louca do blush né? eu disse eu não posso ficar sem essa paleta eu simplesmente não posso ficar sem essa paleta porque olha isso gente sério é surreal o efeito que essa paleta dá de iluminação eu tô simplesmente apaixonada na verdade eu fiquei muito apaixonada né? ainda sou e assim uso e abuso dela viu? direto enfim quando eu entrei nos stories da Brilessa que eu vi essa paleta lá eu disse menina eu preciso e aí até hoje sou influenciada pela própria Priscila Lessa né? porque depois que eu vi eu descobri o Instagram dela tô aqui gente usando pra sempre esse iluminador é um brilho surreal vou tirar mais peraí pronto gente iluminador maravilhoso assim gente todos os produtos sério quase todos os produtos que eu tenho aqui eu amei demais eu sou apaixonada por cada uma deles e assim compraria novamente o que eu não compraria novamente eu vou dizer pra vocês tá? mas esse daqui eu compraria novamente e compraria de novo é isso bora pro próximo produto o próximo produto que eu assim fiquei apaixonada sensacional foi o blush da Boca Rosa sério eu fui muito influenciada por ela a comprar o blush porque ela dizia que era um blush super pigmentado e que tinha uma cintilância dourada e eu sou apaixonada por esse tipo de blush porque deixa um vício maior na pele então eu gosto bastante desse blush que é dessa paletinha aqui que eu resolvi comprar ó do hashtag meus queridinhos né que é o contorno blush iluminador sou muito apaixonada por o blush da Boca Rosa e fui super influenciada a comprar por ela mesma né porque ela faz o marketing dela e gente olha o brilho que ele deixa esse dourado sabe fica muito 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 pele preparada falta só sobrancelha que eu também fui influenciada a comprar mas assim eu tive um pequeno assim um pequeno desgosto porque não foi a cor que era pra mim que foi a parte de sobrancelhas da Ana Paula Marçal eu sou muito apaixonada pelos pelos pincéis dela e aí eu disse minha eu vou comprar esse essa parte de sobrancelha porque eu acho que é boa por ela ter por ela ser recomendada pelos produtos dela e aí gente eu comprei mas não gostei da pastinha a pastinha tem uma cor mais clara que a minha que a minha sobrancelha então quando eu fui comprar ela não tinha de outras cores e aí eu comprei essa mesmo mas assim é pouca coisa mais clara mas enfim gente não gostei não me dei bem eu não sei se é o meu jeito de passar eu sei que é pra pessoas mais claras do que eu ó você consegue ver que ela é um pouco mais clara que os meus pelos olha a gente consegue ver que é um pouco mais clarinha que a minha pele então assim gente eu não gostei dessa baixa de sobrancelhas eu não sei se é por causa da cor mas assim não gostei mesmo ela é a brown sculpt soft blonde não gostei enfim bora pro próximo que agora a gente vai para os olhos né e os olhos gente também fui super influenciada a comprar a paleta de sombras da make juleme que é essa daqui tem outras também mas essa daqui foi a mais recente que é uma paletinha shine shine da juleme tem resenha aqui no canal falando sobre ela e hoje a gente vai fazer uma make super maravilhosa então bora comigo acompanhar eu vou começar gente usando essa corzinha aqui que é a betria tá essa cor mais clarinha meu olho e aí gente eu vou esfumando essa sombra pra cima e movimentos aplicando e esfumando essa sombra pra cima em movimentos circulares e eu tô achando essa sombra tão mais escura que na paleta tipo assim no olho ela fica mais escura eu deposito primeiro deposito a sombra e depois eu vou esfumando ela porque fica mais fácil de eu levar essa sombra pros cantos que eu quero e eu gosto de levar bem pra cima e aí ó agora gente eu venho com uma corzinha mais escura da paleta a vega que é essa corzinha aqui ó e aí eu vou aplicar aqui no meu cantinho externo só na pálpebra e mou tá e levo um pouquinho pro côncavo ó um pouquinho e aí gente gente deixa um pouquinho essa paleta de lado tá e eu venho com a sombra jelly de marimaria que ela lançou recentemente que eu fui super influenciada por ela tá que é essa sombra aqui ó tá ela vem nesse produtinho essa embalagem aqui e essa aqui é a rose diamond é uma sombra linda 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 quando eu colocar vocês vão se apaixonar só não sei que ela vai funcionar aqui com essa sombra mas vamos ver se vai dessa vai sim amiga vai sim olha que linda ela é muito fininha muito e você com o próprio dedo você consegue esfumar ela porque ela é muito facinha como ela é bastante fácil gente de esfumar com o dedo mesmo até esfumando nossa ela é muito fácil fácil mesmo aí agora eu venho só dando os acabamentos aqui ó linda maravilhosa e aí eu venho com a cor sol da paleta da juleme só pra gente colocar aqui no nosso cantinho interno e pronto gente vamos agora pra isso aqui que eu fui super influenciada pela bruna tavares também todas as máscaras delas eu fui super influenciada mas essa daqui eu fiquei esperando bastante tempo pra poder comprar não foi de imediato porque eu já tinha a outra né que é a azulzinha que eu também fui influenciada mas a última que eu fui foi essa daqui não tenho muitos cílios a única coisa que eu posso que eu consigo fazer é isso no meu olho e se contente tá se contente porque esse é o máximo muito gente o próximo produto que eu fui também só deu bruna tavares né nesse vídeo mas eu fui influenciada a comprar foi esse BT Jelly aqui na cor transparente tá eu fui super influenciada a comprar por ela e esse vai ser o nosso último produtinho tá desse vídeo que eu fui influenciada pelas blogueiras mas assim é o produto viu amiga ele é um pouco salgadinho mas vale a pena pra quem gosta de gloss tá gente todos os produtos eu sou apaixonada só com exceção da parte de sobrancelha que eu já falei pra vocês o motivo né mas todos os produtos que eu passei aqui eu gosto muito a combinação deles o efeito que ele dá na pele eu acho que dá um acabamento natural eu acho que fica do jeitinho que eu gosto 60% também é como você aplica o produto na pele que vai te deixar com a pele mais natural ou mais pesada se você quiser e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado da dinâmica desse vídeo não esquece de curtir se você gosta desse tipo de vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal ativa o sininho rumo a mil inscritos que estamos chegando amiga estamos chegando e é isso um super beijo no seu coração e até o próximo vídeo tchau